Oh meu Deus, galera, vamos reagir a esse vídeo aqui, ó O que aconteceria se o Sonic.exe existisse, tá? Uhul, aqui, ó, dá aqui o meu canal, ó, dá like aí, ó, dá likeinho, dá aqui o like É... Nossa, eu dei 5 minutos, tá, 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 vamos reagir logo, vai, 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 é, primeiro hack Sonho, hack, que foi, man, então... Ei, sonho, hack Calma aí, calma aí, calma aí Ei, sonho, insonho E foi, man Então, o pessoal tá falando que você é super rápido, mas eu duvido você ser mais rápido que o meu carro Eu tenho o carro do Marquinhos, supera, nada é mais rápido que ele Tá certo E mesmo sem o Deus Marquinhos, eu com certeza seria muito mais rápido que esse Fiat Uno Fiat Uno, mano Até parece, eu sei que você queria ter um carro incrível como o meu Principalmente porque ele tem esse botão aqui, que quando eu aperto ele... Vai explodir tudo Cinco vezes mais rápido Então é só apertar Eu não sabia que ele ia pegar fogo É, é, você estragou tudo Sonic the Red Rock Um cara azul sem calças que sai correndo por aí E esse bicho azul foi lançado lá em meados de 1991 Caramba Eu nem existia, mano Ou seja, o Sonic já tem mais de 30 anos É boomer, é boomer, é boomer, é boomer, é boomer Vai, ele nem é tão velho assim Mas nesses 30 anos, ele conseguiu fazer que a SEGA vendesse um monte de Mega Drive Que era o console onde o Sonic foi lançado Então logicamente, se você tinha um desse em casa, era obrigatório você ter um cartucho do Sonic Então você liga uma televisão velha e só vai... É, obrigatório Eu tenho o Playstation, daí eu tenho o Sonic Forces Só falta o meu Wii Jogar Hã? O que que tá acontecendo com o jogo? O Sonic tá meio estranho Eu acho Ah, tá Vou cortar um pouco o clima aqui Eu conheço esse jogo Esse é o famoso Sonic.exe E eu não preciso falar... Pô, vocês querem que eu jogue esse jogo aí, ó? Ó, tops, né? Eu já joguei quando eu tinha 8 anos Nada Sonic.exe é simplesmente incrível Sério, esse jogo é muito legal E na verdade, ele foi lançado já há muito tempo Porque eu me lembro que eu ficava borrando as calças quando eu tinha tipo uns 10 anos Só que sei lá, agora eu percebo que Sonic.exe é legal até Só que eu não percebia isso, porque eu tava me borrando Porém, esse é o canal onde a gente leva os jogos à série Então o Sonic tá na nossa lista Um... Olha isso Fazer parte 2 de Edge Fazer uma teoria Fazer uma teoria de PIB Fazer uma teoria... Fazer uma teoria... Ah, meu Deus Fazer teoria do Trololó E eu consegui... Vídeo do Sonic Encaixar ele nesse vídeo de um jeito muito incrível Ou jeito bom E eu vou provar diversas coisas E uma delas é que o Sonic consegue literalmente distorcer o espaço e tempo Meu Deus, esse vídeo foi de 0 a 1000 muito rápido Mas primeiramente, deixa o seu like Vai ajudar o canal, pô Bom, se você não sabe a velocidade do Sonic Ela foi calculada em mais ou menos 1400 km por hora Isso é 3 vezes mais rápido que o carro mais veloz existente na Terra E logicamente que... Essa velocidade traz vários problemas Mas não onde o Sonic mora, que é em Green Hill Zone Porque esse é o lugar do Sonic Pra realmente dar problemas, a gente vai pegar ele na cabeça E trazer ele pra esse lugar vazio e sem nada Então já vai se acostumando, Sonic Vamos lá, vamos lá Vou pegar o Sonic na cabeça e levar Da cabeça Que que a gente vai fazer um monte de experimentos com você Então, como eu disse, a velocidade dele é de 1400 km por hora E com essa velocidade já ficaria complicado andar sem uma mosca bater no olho dele Não que seja difícil bater na velocidade, já ficaria complicado andar sem uma mosca Bateu uma coisa, mano E com essa velocidade já ficaria complicado andar sem uma mosca Calma aí, mano Tá, mano 200 km por hora E com essa velocidade já ficaria complicado andar sem uma mosca Não que seja difícil bater no olho dele, vamos ser sincero Mas isso é um problema real que pode acontecer com o Sonic andando nessa velocidade E é por isso que nas montanhas russas mais rápidas do mundo Todo mundo lá tem que usar óculos Porque senão pode dar ruim Mas a gente não vai se preocupar com isso Porque não tem nada aqui Mas o que vai acontecer se finalmente o Sonic começar a correr aqui? Bom, pode ser meio estranho pra alguns, mas o Sonic ele ia... Tá, tô brincando O Sonic não ia explodir O que ia acontecer na verdade é que a velocidade que o Sonic anda é tão alta Que o sangue dele simplesmente ia dar uma bugada muito louca E simplesmente não ia conseguir chegar nessa cabeça gigante dele E ele ia acabar desmaiando Não explodindo Mas saiba que não é impossível você não desmaiar nessa velocidade Porque se você for treinado como os pilotos da Força Aérea Brasileira A última coisa que você vai se preocupar é com isso daí Então a partir de agora o Sonic está potente Isso significa que ele não vai sofrer com o bug do sangue Então pela milênica vez o Sonic vai correr Só que graças a gente ter tiltado o Sonic E não ter nada na frente dele e não sofrer com o bug do sangue Ou sei lá, moscas Ele simplesmente consegue correr normalmente Só que pras coisas ficarem mais engraçadas A gente precisa ter um Sonic muito mais rápido Tipo o Sonic.X Que eu não quero ver ninguém discutindo O Sonic.X literalmente tem a velocidade do Sonic E com o diacho no corpo Isso significa que ele é muito mais rápido que o próprio Sonic Por causa do diacho E eu chuto que essa velocidade é duas vezes maior que a velocidade do Sonic Ô calma aí Agora eu tenho uma pergunta Como que vai descobrir a velocidade do Sonic? Porém mesmo com... Ah, usando o hack Com isso ele não é rápido o suficiente Nós precisamos de um Sonic com a velocidade de 1 bilhão de quilômetros por hora Ô gente, vamos tentar... Vamos treinar pra conseguir ter uma velocidade de 1 bilhão E dar um bug no sangue Que apareceu aí, né? Ou mais especificadamente 1 bilhão e 70... Ô, alguém me explica aqui Como é que vão achar... Vai ter alguém no mundo que tem essa velocidade? Deve ter, né? Tem uns caras balucos, né? Baluco 9.252.849 km por hora Essa velocidade... Eu não consigo falar nem esse número A velocidade aí absurda já foi alcançada por ninguém mais, ninguém menos que a luz Ah tá, então não tem isso, hein? Ou seja, esse monte de número aí é a famosa velocidade da luz E quando você chega nessa velocidade, você consegue fazer uma dilatação no espaço e tempo Que resumindo, você consegue viajar no tempo Sim, é literalmente isso E se acalma que não sou eu que tô falando isso Quem fez essa teoria foi o Albert Einstein Sabe qual é o pior? Não tem como explicar isso de um jeito que não fique muito confuso E sim, se a gente pegasse o Sonic X e por algum motivo conseguisse colocar ele nessa velocidade A primeira coisa que iria acontecer era isso aí A dilatação no tempo e espaço Bom, mas se acalma, se você não entendeu esse negócio aí de dilatação no tempo e espaço Não precisa ficar estressado que nem os cientistas na época tinham entendido direito essa teoria Na descrição eu vou tentar fazer tipo um resumo do que é Só que se acalma se você não entender, tá? É meio complexo, é meio difícil É, puta Então já deixe seu like e se inscreve Que vai ser algo muito legal que vai ser revelado A gente posta esses vídeos loucos aqui Mais ou menos toda semana Então se você quer ver mais, clique nisso daqui Clique nessa bagulha que tá aparecendo na tela Vai ser muito legal E clique nesse de baixo aí que é uma playlist cheia de vídeos bem editados Como é que apareceu o Duno? Um abraço a todos E valeu Teorias lixo de ponta O que que tem no canal aqui? Se não que já assistiu Coloquei pra uma hora O jogo Ah não Vai que é Vai ser louco Ah, mas calma aí Calma, calma aí Tá, vamos finalizar o vídeo aqui Bem, esse daí foi o react Iiii, react muito da hora Uhul Uhul